Bom dia, bom dia amado, bom dia minha amada, bom dia pra você que chegou agora aqui no nosso canal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e Deus hoje está te dizendo que chegou um novo tempo de vitória em sua vida. Um tempo de enfrentar sem medos os desafios e as dificuldades que vão surgir, porque a sua confiança vai estar fortalecida em Deus e no poder do teu Espírito Santo. A sua vida vai estar protegida pelas armas espirituais de Deus e nenhuma força maligna vai conseguir te tocar, pois o Senhor vai colocar os seus anjos de luz para marcharem ao teu redor e Ele vai te guiar, te amparar e te proteger de todos os perigos escondidos e de todos os teus inimigos, pois um novo tempo começou na sua vida, um tempo de lutas, mas de muitas vitórias, para te mostrar que Deus é contigo e que maior é o que está em ti do que o que está no mundo. E já coloque aqui nos comentários do canal, os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por você. E se ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva agora, e curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, para levarmos a Palavra de Deus para mais pessoas. E profetize com toda fé essa frase, para Deus agir na sua vida. Senhor, me proteja e me guarde de toda a obra do mal, em nome de Jesus. Agora calme o seu coração, que nós vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, para aclamarmos pela nossa vida e pela vida de toda a nossa família. Pai querido, nós declaramos a ti o nosso grande amor e te pedimos que escute a nossa humilde oração. Proteja e guarde a nossa casa, meu Pai. Visita agora o nosso lar, meu Deus, e derrama a tua unção sobre cada um. Nós clamamos, Pai querido, pelo teu perdão, pelo perdão de todos os nossos pecados, pelas nossas falhas e pelos nossos erros e defeitos. Tu és um Deus de poder e de honra, meu Pai. Então nos ensina a te buscar em oração. Mostra para nós, meu Deus, como ter a tua presença em todos os momentos do nosso dia. Ilumina, Senhor, todos os nossos caminhos e afasta toda tentação ao nosso redor. Coloca a tua luz sobre nós, meu Deus, e leva embora toda a escuridão que nos cerca. Ajuda-nos a repreender o inimigo, Senhor. Fortalece as nossas fraquezas e não nos deixe sair da tua presença. Pois nós entregamos a ti, a nossa vida, a nossa casa e toda a nossa família, para que o Senhor nos liberte de toda a obra do mal. Buscamos a tua presença, Senhor. Ouvimos a tua palavra. E louvamos e adoramos em espírito e verdade o teu santo nome. Pai querido, quebra todas as cadeias que nos prendem. Derruba todas as muralhas, Senhor, que se levantam contra nós. E destrói as armadilhas do nosso caminho. Tu és o nosso Deus salvador. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Traga a tua paz, Senhor. Traga a tua alegria. E nos ensina a tua verdade e a tua justiça. Mostra, meu Pai, como podemos servir melhor a ti. E como podemos fazer a tua vontade. Cuida de nós, meu Deus. E edifica o nosso lar. Reconstrói os casamentos em crise. Restitui tudo o que o maligno roubou de nós. E restaura a nossa fé. Elimina com os pensamentos destrutivos, meu Deus. E acaba com toda a depressão e angústia da alma. E leva embora todo o medo e toda a ansiedade do nosso peito. Pois entregamos a ti o nosso futuro. E descansamos em tuas promessas. Porque tu és o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado. Em nome de Jesus. Nos ensina a te buscar em oração. Quando os inimigos se levantarem contra nós. Ajuda-nos, Senhor. A prosseguir na caminhada. Mesmo quando as quedas e tropiços. Nos impedirem de andar mais rápido. Traga-nos a paciência, Senhor. De quem espera somente em ti. E confia na tua providência divina. Coloca as tuas mãos sobre nós, Senhor. E acalma o nosso coração. Equilibra os nossos pensamentos, meu Deus. E tira toda a ansiedade da nossa alma. Leve embora com toda a mágoa e sentimentos ruins que guardamos. Limpa o nosso interior, Senhor. Limpa o nosso interior, Senhor. De tudo o que não pertence a ti. Ajuda-nos a perdoar, meu Pai. Para purificarmos a nossa alma. E nos perdoe, Pai querido. De todo o pecado que praticamos. Traga a tua provisão para o nosso lar, Senhor. A fartura na nossa mesa. Traga uma boa colheita para a nossa casa. Traga prosperidade na nossa vida profissional e financeira. E derrama o teu amor sobre nós. Porque o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Efésios. No capítulo 6, versículo 13. E diz assim. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Para que possam resistir no dia mau. E permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos receber de Ti. As Tuas armas espirituais de poder. Para resistirmos a todas investidas do maligno. Na nossa vida. Afasta, Senhor. Com toda a arma forjada contra nós. E toda a obra das trevas do nosso caminho. Destrói os trabalhadores das trevas, Pai. Que colocam armadilhas. E planejam ciladas para nos fazer cair. Desfaz, meu Pai. Com toda a obra de feitiço e de bruxaria. E elimina com toda a maldição proferida contra nós. Quebra, Senhor. Com todas as correntes que nos prendem. Corta todo o laço de morte. Destrói as setas venenosas. Afasta-nos dos homens cruéis e violentos. Tira as pedras do nosso caminho. Derruba o gigante. Desfaz com todas as amarras. E acaba com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. E o glorificarei. Fartaloei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Que abençoe essa pessoa que ora comigo. Inclina os teus ouvidos sobre ela, Senhor. E traga a ajuda que ela tanto procura. Concede, Pai, o socorro financeiro na crise. A porta de emprego na sua vida profissional. Traga o sucesso nos seus negócios. A ajuda para pagar todas as suas contas. E quitar as suas dívidas. Derrama o teu amor, Senhor. Na sua vida sentimental. E concede a paz e a harmonia. Para os seus relacionamentos. Autoriza, Senhor, a reconstrução da sua família. O fim dos vícios das drogas. A salvação do casamento destruído. E a harmonia e a união para o seu lar. Traga a restauração da sua saúde, Senhor. A cura de todas as suas doenças. E o alívio para a sua dor. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós. E nos preenche de toda a sua glória. É isso que te pedimos, Senhor. E já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guie. E te proteja de toda a obra do mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.